Uma rede de meteorologia ajuda pilotos a planejarem melhor a viagem. O sistema aponta problemas climáticos que podem ser enfrentados no trajeto. Agora a ferramenta foi modernizada para facilitar ainda mais o trabalho desses profissionais. Condições de temperatura, vento, nebulosidade, pressão, visibilidade. Um site que reúne todas as informações meteorológicas necessárias para que pilotos e tripulações possam planejar e realizar voos com segurança e economia. É a rede de meteorologia do Comando da Aeronáutica. Com as informações disponibilizadas pela rede, pilotos da aviação civil e militar podem planejar suas rotas de voo, desviar de locais de formações nebulosas e turbulências, por exemplo, saber as condições dos locais de partida e chegada. Mais segurança e mais economia de tempo e combustível. A gente consegue todas as informações do que vai acontecer durante a rota dele. Então isso na verdade é uma documentação de voo. Em março a rede foi modernizada. O portal tem novos recursos gráficos. O acesso e a visualização são mais simples para trazer mais segurança e rapidez. O conteúdo também está em celulares. Hoje a gente consegue integrar várias informações ao mesmo tempo. Então isso consegue fazer com que o usuário tenha uma melhor visualização da abrangência da situação meteorológica que ele vai enfrentar. Então isso vai acontecer com que o usuário tenha uma melhor visualização da abrangência da abrangência da abrangência. Então isso vai acontecer com que o usuário tenha uma melhor visualização da abrangência da abrangência.